Um outro assunto que eu queria trazer, eu já ouvi, inclusive, pregadores e pessoas falando assim, fora de pregação e tal, tipo assim, olha, naquele momento das bodas de Caná, meio que Nossa Senhora dá um empurrão em Jesus para ele fazer o primeiro milagre, né? Tipo assim, olha, Jesus não queria naquele momento, a minha hora ainda não chegou. E por causa de Nossa Senhora, Jesus meio que antecipa ou é empurrado, tipo assim, foi o jeito ali para poder começar, para fazer o primeiro milagre e tal, né? Eu sempre achei uma conjuntura muito assim e tal, mas como explicar aquele diálogo daquele momento? Vamos lá. Tipo assim, então você está ali, né? Olha, eles não têm mais vinho, não é? E Jesus responde, olha, ainda não é a minha hora. E ela, fazei tudo o que ele vos disser. Aí nessa hora o pessoal fala ali, Nossa Senhora meio que forçou a barra para o milagre acontecer, não é? Isso tem a ver? Não é bem assim? Como que seria? Perfeito. Muito legal que esse é um dos textos que nós católicos mais amamos. É um dos textos mais bonitos. Está lá em João capítulo 2, a partir do versículo 1. O que temos aqui? Vamos colocar tudo dentro de um contexto. O Evangelho de João começa no capítulo 1, versículo 1, com a expressão No início era o verbo, o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Certo? Sim. Essa palavra, no início, é uma expressão em grego, enarké, em grego, no início. Ela é usada no Antigo Testamento grego para traduzir Gênesis capítulo 1, versículo 1. Em hebraico é bereshit, lá traduzido para o grego, na septuaginta, que é a tradução grega do Antigo Testamento, é enarké. O que João tem em mente? Retomar o livro do Gênesis. Retomar o relato da criação. Por quê? Porque no Evangelho de João, aquilo que vai ser a realização da salvação tem a ver com uma recriação. Muito bonito isso. Então, põe isso na cabeça. Como é que começa o livro do Gênesis? Depois dessa entrada, nós temos seis dias da criação, mais um que é o sétimo. Nós estamos aí no capítulo 1 do livro do Gênesis, não é isso? Isso. Olha que bonito isso. Se você pegar sua Bíblia aí agora na sua casa, dentro do Evangelho de João no capítulo 1, e contar as expressões, Guto, desde o versículo 19 até o final do capítulo 1, expressões quais? No dia seguinte, no dia seguinte, no dia seguinte. Então, no capítulo 1, versículo 29, no dia seguinte. Foi um dia, está no segundo. Aí nós vamos para o versículo 35, está no segundo, vai para o terceiro, no dia seguinte. Depois, no versículo 43, tudo isso capítulo 1. No dia seguinte, quantos dias foram? Quatro. Olha como é que começa o capítulo 2, versículo 1 de João. No terceiro dia. Uh, é, rapaz. Quatro mais três, quanto que é? Sete. Sete. Qual é o terceiro dia? O sábado. E de acordo com a tradição bíblica em Gênesis capítulo 2, Deus cria Adão no capítulo 2 de Gênesis, no sexto dia. O capítulo 2 é como se fosse um zoom que Deus dá, o autor dá, no sexto dia da criação. Adão, Adão dorme, quando ele acorda, ele vê a mulher. Qual é o dia? De acordo com a tradição bíblica. E depois, os rabinos falam isso. O dia em que a mulher está diante de Adão é o sábado. Ou seja, no texto do capítulo 2 de João, Adão, a recriação, no sétimo dia, o primeiro sinal vai acontecer. Tem um homem, Jesus, ele é o novo Adão. No caso, vai aparecer uma mulher, chamada de mulher, porque é assim que Adão chamou Eva. Isso. Maria é a nova Eva. Olha que dado lindo isso. Nesse momento, então, quando ocorre o texto do capítulo 2, isso é lindo demais, demais, demais. Maria diz, acabou o vinho. O que é o simbolismo do vinho? O vinho é a alegria. O que são as seis talhas de água? De pedra são feitas. Elas lembram as tábuas da lei. A religião da época não tinha alegria. Certo? Essa é uma das críticas que o evangelho de João vai fazer. Enche a talha de água. Encheram. Transforma em vinho. É justamente o primeiro sinal feito no relato que retoma a criação de Adão e Eva. Por que isso? Adão e Eva é casamento. Capítulo 2 de João. Casamento. Só que aí há um detalhe maravilhoso. O texto fala da hora. Agora, o que é essa hora, meu irmão? No evangelho de João, a palavra hora. Isso é muito legal, gente. Estudem isso lá no texto de João. A palavra hora se repete várias vezes no evangelho de João. E qual é a hora? A hora, meu amigo. É o momento da paixão de Jesus. Vai aparecer um texto em João, capítulo 13, versículo 1. É chegada a hora de Jesus passar desse mundo para o Pai. E dali começa a última ceia. Da última ceia que termina no capítulo 17, no 18. Jesus é preso e toda a paixão. A grande hora é a paixão. A minha hora ainda não chegou. Não é no sentido pejorativo. Não vou fazer o milagre. É que não era a hora dele morrer. Mas ali se começa com o primeiro sinal. São sete no evangelho de João. O último está no capítulo 11, que é a ressurreição de Lázaro. Os sete sinais revelam Jesus é o Messias. Então, ali, a palavra, a minha hora ainda não chegou, não é negação. Ou seja, não vou fazer o milagre. Não, é porque a morte ainda viria. Mas ali se abre o primeiro dos sete sinais que comprovam Jesus como Messias, como o novo Adão. Maria como nova Eva. E lá no texto da crucificação, no grande momento da hora, quem é que vai estar aos pés? Maria. Ela abre e ela fecha a narrativa joanina. Que maravilha, hein? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto